Sopre o Espírito Divino Ressuscita os sonhos Traga a esperança onde já não há Fala, Espírito Consolador Com voz suave, mude Sentenças E alivie o peso da dor Deus, multiplique a graça Na vida daquele que perdeu Enxugue as lágrimas Renove as forças de cada filho teu Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Que aflitos derram em seus corações Mãos se levantam, joelhos se dobram Nações que o adoram Encontram teu favor, Senhor Ouça o som do clamor Sopre em nós Peça isso pra Ele nessa noite Sopre em nós O teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Que aflitos derram em seus corações Mãos se levantam, joelhos se dobram Nações que o adoram Encontram teu favor Ouça, Senhor, ouça o som do clamor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Que aflitos derram em seus corações Mãos se levantam, joelhos se dobram Nações que o adoram Encontram teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes, senhores, benção e joelhos se levantam Ouça o som do clamor Ouça o som do clamor Só aprenderás O teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Do clamor Sopra em nós o Teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Que aflitos derramam os Seus corações Não se levanta, os joelhos se dobram Nações que o adoram encontram o Teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Que aflitos derramam os Seus corações Não se levanta, os joelhos se dobram Nações que o adoram encontram o Teu favor Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Ouça, Senhor, tantas vozes que clamam Aplausos Aplausos